Oron toma um tiro de sequestrador, mas é salvo de um tiro fatal. Ira pede para Oron não a deixar e o perdoa por tudo. O perdão de Ira faz Oron reagir e Demihan se recupera. Veja tudo aqui nesse vídeo. Então, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Se também quiser ver Ira e Oron juntos após superar essas dificuldades, comente e deixe corações abaixo. Ira finalmente percebeu que não pode viver sem Oron. Ira fica preocupada ao descobrir que Oron desapareceu e não atende seu celular. Ira manda uma mensagem, dizendo para Oron que ele é muito importante na mansão. Você é um pilar aqui na mansão, não pode ir embora. Queria ter falado isso antes. Por favor, volte para casa. Um dos sequestradores escuta a mensagem de voz e para tirar proveito da situação e conseguir o que deseja, ele manda mensagem para Ira se passando por Oron, informando sua localização e pedindo que Ira vá encontrá-lo. Ira não pensa duas vezes e vai ao local, onde é capturada pelo sequestrador, que a leva para o mesmo cativeiro que Oron. Oron fica desesperado ao ver que Ira caiu nas mãos dos bandidos. Ele diz, Liberte-a, seus assuntos são comigo. Ela não tem nada a ver com isso. Um dos sequestradores diz que percebeu que Ira é muito importante para Oron, ele então faz chantagem com Oron, para conseguir o que seu chefe deseja, que é ganhar uma licitação onde a empresa de Oron é favorita. Oron, diante da situação, aceita a proposta do sequestrador contanto que Ira seja libertada. Um dos sequestradores, que parece um psicopata, resolve não deixar Ira sair. Vamos libertar você e quando cumprir esse acordo, libertamos ela, até lá ela ser a nossa convidada. Oron fica furioso com a afronta do bandido e manda ele ficar longe de Ira. Algum tempo depois, Ira, com sua coragem, consegue se aproximar de Oron, que está amarrado em uma cadeira, e passar um canivete para sua mão, para que ele corte sua corda e se liberte. Assim Oron começa a cortar suas amarras. Enquanto isso, a cobra, sozinha, diz que vai encontrar Oron e salvá-lo. Se alguém vai encontrar Oron, essa pessoa serei eu. Assim, vou mudar a opinião que ele e Dona Fifi têm de mim. A cobra não sabe que Ira foi bem mais rápida, e já encontrou Oron há algum tempo. Demirra então está cortando suas amarras e o psicopata chega no momento, ele vê Ira próxima a Oron. O bandido então ataca Ira com violência e aperta seu pescoço. Oron consegue romper as amarras com sua força e salva Ira no último momento, ele esmurra o psicopata com toda a força. No entanto, o outro sequestrador chega e atira contra Oron, e a voz que está procurando Oron deve chegar no mesmo momento atirando no sequestrador por trás, e salvando Oron de um tiro fatal. Oron então ficará no hospital em estado grave. Nesse momento, Ira vai conseguir perdoá-lo do fundo do coração, e pedir que ele não a deixe sozinha. Ira tem forte ligação com Oron. Isso fará com que Oron supere seu ferimento e volte à vida. No entanto, sua recuperação pode demorar um pouco, mas Oron e Ira voltaram a ser felizes juntos como antes. Se também quiser ver isso, comente e deixe corações. Para ficar por dentro de tudo o que vai rolar nos próximos episódios da série, cole aí e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação assim que o vídeo sair. Dê uma conferida nos outros vídeos clicando aí na tela. Tem mais notícia da novela para você. Estou te esperando lá, e até a próxima! Estou te esperando lá, e até a próxima!